Ai ai, cê acredita? Mais um dia, nossa, ontem eu fiz uns três shows que me deixaram morto, meu Deus do céu, meus fãs são loucos, são tudo hitmicas, cê acredita, os caras, meu Deus do céu, foi todo mundo, eu tava ontem no pique, caraca, tô todo quebrado, meu Deus do céu, e falando isso, eu já devo estar bem atrasado, mas eu não queria essa aula não, adeus, Deixa eu ver se já tem aquele livro do Pablo Vittar aqui, pera, deixa eu ver aqui, se tem o livro dele, porque eu quero ler depois, é, ai, acho que não tem não, acho que vou passar não, depois que eu ler aquele livro, mas beleza, ai ai, caraca, nossa, tô todo quebrado, nossa senhora, ai ai, bom dia, é, bom dia não vai ser, mas beleza, já sei quem tá ali, Vou ficar sozinho, ai, a pessoa que me beijou ontem, quê, tô falando, ó, já começaram a mexer em direto, pode falar na cara mesmo, e eu não beijei você não, tadinho de russo, cê para de enfeitar a cor, não, cê quer ouvir o áudio que eu gravei aqui? Cê gravou um áudio de um beijo? Cê gravou um áudio de um beijo? Aham, 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 que áudio? Aquilo lá que cê falou que gosta de mim, e me deu pra enrolar um beijo meu? Qual foi o ladrão? Que história é essa ai? Olá, 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 olázinho, meu amorzinho, vê, tá, pode olhar Mano, não tem nenhum áudio, ela usou, ficou no estúdio Aqui ó, aqui ó, aqui ó, aqui ó, escute Aê rapaz, só te perco, quero todo meu irmão Ela falou isso, viu? Ela alterou esse áudio ai, é tudo mentira dela, eu tô falando sério O Bian, nem estuda aqui pra quebrar ela no meio Quem? Nada não, é, vai Tá, é, mas cê vai acreditar nela, olá, a gente é amigo, cê sabe disso, a gente conversa sempre, cê vai acreditar nela, na Dani Rua Para! Meu Deus do céu, tá, ô Dani, vai lá, vai caçar coquinho, deixa a gente conversar aqui, de homem pra homem Tá chovendo Ninguém liga, vai caçar coquinho na chuva Essa é a minha chapinha Vai chover as lágrimas dele Eu vou no banheiro Então vai, vai cagar lá Olão, olha aqui pra você, tá, Olão Opa! Perdei Ó Ó Ó Qual foi? Qual foi? Cê vai acreditar na Dani Russo? A gente, nosso tempo de amizade é grande já, gente conversa sempre, cê vai acreditar nela? Cê acredita nela! E por que? E por que você chamou ela lá e cê, lá, lá e cê baladrão? Eu fui conversar em relação a uma festa de surpresa que a gente ia fazer pra você, em homenagem às suas músicas que estão fazendo sucesso Tá, mas você tá ligado que eu não tô mais fazendo sucesso Tá sim, cê sabe disso que tá, para de ser humilde, tá? Porque cê sabe disso que cê tá fazendo sucessozinho Ó Dani, sobe! Eu acho que por que tem um camburão da polícia ali? Porque sei lá, Dani, ué, beleza Não, porque eu avisei pra eles logo pra vim apartar a briga depois que você estivesse em coma Coma Que briga? Por quê? Porque você vai sair daqui, não vai ver Papai Noel Cara, cê não tá entendendo, a Dani Russo tá tentando barrer a gente brigar É, cê não vai ver Papai Noel, não Vem cá, vem cá, sobe aqui, vem, vem A gente precisa, cara, cê não tá entendendo, ela tá tentando fazer a gente brigar Por causa dela, entendeu? 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 Que 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 você acha, que que você acha do que ele tá falando aí? Ah, eu acho que tá de mentira, sabe? Cê não sabe de nada do cabelo Respeita Pabllo Vittar Pabllo Vittar, cê tá louco? É, tá de peru, pô Não é o Pabllo Vittar, ué, não sei, sei lá Nem quero saber Esquece Pabllo Vittar, para dentro da gente Tira esse pau na mão aí É, como é isso aí? Mas beleza É, beleza Ó, seguinte Eu não falei, não beijei, não falei nada com a Dani Russo E ainda, eu posso te falar uma coisa A Dani Russo tem namorado Hã? Que não é você E quem seria? Ô, Dani Cê não entendeu que a gente... Quem que ia chamar a polícia? Tá cheio de carro da polícia ali na janela Nem vem falar que eu leio vinho, porque não tem como ler um vinho Só tem como beber Ô, Dani Ô, Dani Por favor, desce Deixa a gente conversar em paz Tá prela É, fião Cê lá novamente Tá, tá Ô, Lana, cê não tá entendendo Ela Ela tem namorado Que eu descobri ontem à noite É, eu só leio com a Alain Beleza Tá, ô, seguinte Ela tem um namorado Eu descobri isso ontem à noite É um tal de... Acho que é Mateus o nome dele, tá? Então A gente tá sendo iludido por ela Cê não percebeu que ela... Que ela que é... Aquele youtuber lá? Sei lá se ele é youtuber Eu só sei que Que ela tá iludindo a gente E quer que a gente brigue Acabe nossa amizade por causa disso Cê não entendeu isso ainda? Aham Aham Ele me sei lá novamente, papai Mas é... Cê acha que... Cê acha que eu sou o quê? Sou ladrão, rapai Ô, Dani Desce Cê não entendeu Que a gente tá conversando ainda Para de ser curiosa Traz o machado do Kratos lá Que machado? Eee... Então... Ô... Mano... Tá Eu vou falar a verdade Cê quer a verdade mesmo? Cê quer a verdade mesmo? Cê quer a verdade mesmo? Eu não fiz nada com a Dani ouro Por favor, não me mata Eita Olha aqui, cê pediu lá Ei Não Peguei também Aham Não, namoro Eu não fiz nada com a Dani Não tive o quê, pô? Dani, pode falar a ele Que eu não fiz nada com vocês Cê tá inventando tudo? Cê tá iludindo a gente Só isso Cê fez coisa assim Cê tá aí só iludindo a gente Cê tá aí só iludindo a gente Não tem namorado de novo Ô, Lãozinho Eu não tenho que acreditar nele, não Não tem Lãozinho, não Ele não quer saber de você também Ele tem namorado Fala mesmo, Luan Fala mesmo Então, namorado dele sou eu Não é você também, não Tá É outra aí Que eu falo mesmo Que ele já pegou até a MC Mirella E você O Luan é de segunda, terça, quarta, quinta e sexta Sabe da vida dessa daí Meu Deus do céu Ladrão Por que tá piscando? Piscando? Não, não, não Eu tô vendo muito Stranger Things Cara, eu vou... Isso aqui é a verdade mesmo? Isso aqui é a verdade verdadeira? É, porque você tá dando muroco pra trás Você não é Marco Jackson Eu beijei a Dani Russo Eu beijei a Dani Russo mesmo Fala mesmo Ai! Corre, meu Deus Polícia Não! Ai, meu Deus do céu Polícia Pega ele, Luan Pega ele Não, não pega não Oh, para Ai, o machado Eita Oh, polícia Pelo meu Deus do céu Corre, caraca Oh, para Luan Você sabe que brigar na escola Oh, vocês são parecendo duas crianças brigando Eu não quero mais nenhum dos 6-2 Oh, qual foi? Eu não quero nenhum dos 6-2 Ah, você queria mesmo? Porque queriam lá Que tava brigando por você Toma trouxa, babaca Aí, você queria estragar a nossa amizade por causa dela Eu falei tudo isso a você E ela vai roubar o caminho do seu vento Ela é ladrona aí, ó Viu? É, você é o ladrão É ladrona Por isso que ela tá curta É, eu tô assistindo Aí, beleza Tá atropelado Nem vi, tá Tá, viu? Sai daqui, mano Meu Deus, sai Mano, essa mulher é louca, velho Na moral A do negócio tá louca Todo isso no canto do Lana Quem manda ela na colana também? Não quer ficar comigo Pô, uma trouxa Ai, meu Deus